Então, eu vou estar usando esse produto hoje no meu cabelo, né, vou ver qual que eu vou usar, esse kit aqui é um cronograma completo da Dabeli, aqui, meu kit cronograma perfeito, sua rotina para cuidar dos seus cabelos ficou muito mais fácil. Aí tem aqui, né, tem esse daqui, que essa aqui é hidratação, essa aqui que é nutrição e essa aqui que é reconstrução, tá? Aí eu vou fazer o teste de porosidade para ver qual que eu vou estar utilizando hoje e vou começar. Aí também tem o shampoo, o shampoo e o condicionador e vou mostrar para vocês todo o passo a passo, tá? Resultado tudo direitinho e vamos ver. Tô ansiosa para testar esse kit. Tô eu aqui, ó, esse cabelo todo tá bem sujo, tá bem oleoso e tá muito frio, gente, hoje tá muito frio. Vou lavar o cabelo porque eu tô precisando mesmo porque ele tá muito sujo. Porque nesse frio pra lavar o cabelo, gente, é um problema sério. Comenta aqui quem tem dificuldade de lavar o cabelo, de hidratar o cabelo no frio, gente, porque não é mole não. Bom, então eu vou estar lavando aqui meu cabelo e vou mostrar para vocês o resultado, para vocês verem como é que vai ficar o meu cabelo, né? E fica aqui comigo que eu vou mostrar para vocês todas as etapas desse cronograma, né? Mostrar tudo direitinho, cada um deles. Hoje eu vou ver qual que eu vou utilizar, vou mostrar para vocês. E se você não é inscrito, já me acompanha aqui, se inscreve para você seguir todo o cronograma capilar, tá bom? Então, bora aqui comigo, hein? Vou mostrar para vocês como é que você faz o teste, né? Para saber qual é a etapa do cronograma que você vai estar utilizando. Eu botei nesse potinho aqui transparente para vocês verem um pouco de água. Agora eu vou colocar o meu cabelo. Coloquei o meu cabelo aqui na água, vou esperar um pouquinho e depois eu vou ver, né? Voltei aqui, ó, esperei um pouquinho, esperei 5 minutos e o cabelo ficou em cima, ó. Ele ficou boiando, não ficou no meio e nem afundou. Então eu vou fazer hidratação, tá? Se o cabelo fica boiando é hidratação, se ele fica no meio é nutrição e se ele desce é reconstrução, tá bom? Então isso aqui, se você tiver dificuldade do que seu cabelo está precisando, de qual máscara você começar a aplicar no seu cabelo, faz esse teste, tá? Então eu vou começar com a hidratação. Então eu vou lavar meu cabelo, né? Vou utilizar esse shampoo aqui e vou estar utilizando essa máscara aqui de hidratação, gente. Depois eu vou mostrar para vocês detalhadamente, falando sobre ela. Então eu vou começar utilizando essa máscara aqui, tá? Então eu vou lavar meu cabelo, vou utilizar a máscara e vou terminar com o condicionador. Voltei aqui, gente, já lavei meu cabelo, já utilizei o shampoo, lavei ele duas vezes para ficar bem limpinho. Bora tirar o excesso da água. E vou estar aplicando a máscara, gente. E eu utilizo sempre uma colherzinha para poder tirar o creme. Nunca tire o creme utilizando as mãos, tá? Porque isso tira as propriedades do creme. Então utilize sempre uma colherzinha para poder estar retirando a máscara, tá? Do pote. E eu gosto de dar uma penteadinha no cabelo antes de aplicar a máscara. Eu acho que fazendo isso, penetra bastante, né? Você consegue espalhar bem o produto. Então, já desembarassei. Tem até que fazer o retope de raiz na progressiva, gente. Estou com uma progressiva nova aí que eu vou mostrar para vocês. Qual eu vou estar utilizando dessa vez. Então vamos lá. Vou aplicar. Ela tem um cheirinho suave, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, apliquei em todo o cabelo. E louvando bem. Vou deixar aqui na touca. Ele pede para deixar 3 minutos. Ou você pode potencializar. E eu gosto de sempre potencializar o resultado no meu cabelo. Então, eu vou colocar essa touquinha. Vou colocar de alumínio também. Para potencializar o resultado. E vou deixar agindo por 5 minutos, tá? Então, depois de 5 minutos, eu vou enxaguar meu cabelo. Vou condicionar e volto aqui com vocês. Voltei aqui, gente. Já lavei meu cabelo com o condicionador, tá? E vou estar aplicando esse produtinho aqui no meu cabelo. Que tem resenha dela aqui no canal. Vou deixar aqui no card para depois você assistir. Esse aqui é tratamento único. E é 10 em 1. E eu usei ele como protetor térmico. Que eu vou estar utilizando a minha escova secadora. Que também tem resenha dela aqui no canal, tá? Vou deixar aqui no card também para vocês estarem assistindo. Mas você pode estar finalizando o seu cabelo do jeito que você preferir, tá? Eu gosto de finalizar desse jeitinho aqui, tá? E temos a participação do Pipoca, gente. Ele desde filhotinho, desde pequenininho. Ele fica aqui no meu ombro. Eu faço as coisas com ele no meu ombro. E tá aqui, né, filho? Pipoca. Então, vou estar aplicando agora no meu cabelo. Vou finalizar e volto para mostrar o resultado. E dar as minhas considerações finais. Voltei, gente. Finalizei aqui o meu cabelo, ó. Olha como é que ele ficou. Assim. O que eu sinto? Eu sinto ele bem macio. Sinto ele bem hidratado. Ó. Bem levinho. Bem levinho. Tá brilhoso, ó. Ó o brilho. Virar aqui atrás para vocês verem como é que ele tá. Olha. Teve um bom resultado, sim. Aí agora eu vou usar o próximo. Vou gravar para vocês também, tá? Tudinho. Tudinho. Assim, eu gostei. Tá aprovado. Eu comprei esse kit. Para quem quiser saber, eu comprei no Guanabara. E ele ainda tem um outro produtinho que eu vou comprar para poder usar ele completo, né? Que ele tem o termo. O termo ativado. Que eu não tinha e eu usei aquele que eu mostrei para vocês. E esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado desse mini vlog, né? Do meu cuidado com o meu cabelo com esse cronograma capilar. Eu vou seguir esse cronograma capilar e vocês vão acompanhar em todo o passo a passo, tá bom? Então, se você já gostou, já deixa o like. Se você já é inscrito aqui, deixa o like, tá bom? Não sai desse vídeo sem deixar o like, que é muito importante. Me ajuda muito ao YouTube estar compartilhando para mais pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no seu grupo do WhatsApp, da família. Compartilhe aí com todo mundo. E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque eu vou amar te ter por aqui. E não esqueça de apertar lá no sininho, em todas, para o YouTube estar te entregando o vídeo. Porque senão ele não te entrega. Aí você fica sem saber das novidades que temos por aqui, tá bom? Então, ó, um beijo no teu coração. Que Deus abençoe a tua vida e te dê uma semana abençoada. Tchau, tchau e até o próximo. Fui!